A festa apenas comenteada e já finita Em gelo não te pio conduí E o nosso amor era a invidia de que sou A minha riqueza, a tua alegria Estou tanto grande ormai, nosso amor é Por este canto e canto tem A solita ordem que tu me has regalado Eu a coltivo como um fior Talvez se terminará Se um novo sonho, a minha mão prenderá O nacional traiu eu As coisas que recebo a te Mas hoje devo dizer que te amo Eu te amo, eu te amo Um novo sonho, a minha mão prenderá Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo